O Brasil que eu quero é com menos pessoas assim, com essa voz horrível, irritante, entendeu minha gente? Não é motivo de graça não, cara. O Brasil que eu quero é um Brasil com menos pessoas assim, palitando os dentes 10 horas da manhã, botando 10 reais de combustível, carro rebaixado, meu amigo, a corrupção comendo no centro do país aí, rapaz, e vocês jogando, bando de vigarista. Oxi! Pessoas preguiçosas, que não se exercitam, o tamanho do busto do cara, meu irmão. O cara tá consumindo a comida do país todinho. O Brasil que eu quero é um Brasil com mais Uber, com menos táxi. Aí um cara desse como segurança, bicho, acaba leva uma tapa, voa longe, aí tá os três se aproveitando, nessa lapinha de sombra que tem. O cara, em vez de tá trabalhando, bicho, aí tá lanchando no meio do trabalho, meu irmão. Que postura é essa sua? Uma postura lamentável. Isso não existe não, negócio desse. O Brasil não precisa de pessoas como você, pessoas que trabalham, entendeu? Dá um pouquinho aí. Valeu, bicho!